Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos ouvir mais uma linda história da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender de um homem que tinha um coração enorme. Ele amava ajudar o seu povo. Você também tem um coração assim enorme, é? Você também gosta de ajudar? Olha, a primeira coisa que a gente pode fazer é orar. Isso, você pode orar por tudo que está acontecendo, por esse vírus, para ele ir embora, para curar os doentes e também para os desempregados, as pessoas que estão sem dinheiro. Isso, mas sabe como você pode ajudar também? Olha, nossa igreja Betânia tem feito cestas básicas para entregar para as pessoas, para as famílias que não tem como comprar. Ah, não sabe o que é cesta básica? Ah, cesta básica é uma bolsa cheia de arroz, feijão, café, açúcar, óleo. Isso mesmo! Você pode encher uma bolsa dessa e falar assim, mamãe, vamos levar para a igreja Betânia e deixar lá para ajudar as famílias que não têm. Ah, sabe como você pode também ajudar? Sabe aquele brinquedo que está lá que você não brinca mais? Ah, você cresceu e aquele brinquedo não te atrai mais e você também já ganhou outro novo, né? Então, doe ele também. Ah, e aquela roupa que ficou apertada em você? Você nem usa mais, mas ela está tão novinha, tão cheirosinha. Vamos doar para um amiguinho? Isso aí! Você também pode ser como personagem de hoje. Ele tinha um coração grandão e você também, porque quando a gente tem Jesus no coração, a gente quer ajudar, 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 não é isso? Então, vamos ouvir a história de hoje? O palhaço Tio Ping vai contar para dar para a gente mais essa linda história da palavra. A Bíblia! Tchau, pessoal! Meus amigos, minhas amigonas, como vocês vão? Eu estou com muita saudade e estou aqui hoje ansioso e querendo assim um pouquinho de atenção de vocês, tá? Porque hoje a nossa história é uma história que mexe com a gente. É uma história que a gente pode ser essa história. Nós vamos falar sobre um homem chamado Neemias. Vocês conhecem Neemias? É, Neemias. Neemias era um povo de Deus, era do povo de Deus que não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu, sabe onde? Na Babilônia. Quando foi capturado. É, quando o povo desobedeceu. E o povo foi capturado, todos eles. E aí ficou por muito tempo. É, ele estava lá na Pérsia. E ele também era o copeiro do rei. É, ele era o copeiro do rei. Isso! Sabe por que ele era o copeiro do rei? Porque para ser copeiro do rei, tinha que ser um homem de muita confiança. Muita confiança. Muita confiança. Porque tudo que o rei comia ou bebia, tinha que passar por Neemias primeiro. Neemias tem que comer um pouquinho e beber um pouquinho de tudo. Sabe por quê? Porque naquela época tinha muitos inimigos. O rei. E podia estar envenenado. Então quer dizer, se Neemias tomasse alguma coisa envenenada, quem morria era Neemias e não era o rei. Por isso que ele era da segurança do rei. É, Neemias era da segurança do rei. Mas só que um dia, sabe? Um dia, chegou um irmão dele. É, Hanane, o irmão de Neemias. E aí, sabe o que aconteceu? Neemias foi perguntar para ele como é que estava a cidade lá do povo de Deus, Jerusalém. Aí o irmão dele chegou, olha, não está nada bem, nada bem. Quem ficou lá? Está muito pobre. Os vizinhos olham assim para eles e começam a rir. Zoar deles. É, e os muros de Jerusalém naquela época tinham cidades que eram, as cidades eram todas muradas para se protegerem. Estão cheios, todos quebrados. Muitas rachaduras, muitas fendas, estão destruídos. Sabe o que aconteceu com Neemias? Neemias ficou triste. Faz uma cara de triste aí. Ficou triste, muito triste. Muito triste. E sabe o que Elias, Elias, Neemias fez? Elias não, gente. É Neemias. Bota na minha cabeça aqui. Neemias! Neemias, sabe o que ele foi fazer? Foi orar ao Senhor. Ele foi orar ao Senhor. Bota aqui, Tia Laila, bota aqui, lá em, como é que é, em Neemias 1, 5 e 6, a oração de Neemias. Ele foi orar, ele ficou triste, ele ficou preocupado com aquele povo. Muito preocupado. Porque era povo dele, era um povo de Deus. E ele era um povo de Deus, pertencia a esse povo de Deus. E o povo de Deus, lá na terra que Deus tinha prometido para eles, estava destruída. Mas sabe por que estava destruída? Sabe? Porque o povo desobedeceu a Deus. Enquanto o povo obedecia, aquela cidade era forte. Não faltava nada. Mas começou a querer seguir outros deuses. É, isso mesmo. E aí, veio, né, a desgraça deles. Mas olha só, olha só o que aconteceu. Neemias ficou em jejum, não comia nada e não bebia nada. Ficou triste, orando a Deus, né? Um dia, quando ele foi servir o rei da Pérsia, o Artaxerxes. É, fala comigo, Artaxerxes. Era o nome do rei, nome bonito. E aí, o rei perguntou, por que você está sofrendo, Neemias? Estou olhando seu rosto triste. Sua cabeça baixa. Aí, Neemias olhou para ele e falou, realmente, estou sofrendo, meu rei. E aí, o rei perguntou para ele, o que você precisa? Olha só. Como é bom ser um servo do Senhor. Saber que o Senhor está com a gente em todas as situações. Neemias era copeiro de um rei que era inimigo do povo de Deus. É, mas foi permitido por Deus isso. Mas Neemias levou esse caráter de Deus junto com ele. E o rei viu o caráter de Deus nele. É. O jeito de Deus estava em Neemias. Como está em mim, como pode estar em você. É só a gente escutar o Senhor, orar ao Senhor. E aí, Neemias falou. O rei Artaxerxes falou assim, perguntou para ele. O que você precisa, Neemias? Aí, Neemias falou. Meu povo está sofrendo, rei. A minha cidade está destruída, os muros destruídos. E eu estou triste por causa disso. Meu povo parece que não vale mais nada. E aí, o rei falou, perguntou de novo. O que você precisa? Aí, Neemias, eu vou para a resposta de Deus. Foi para o cantinho rapidinho e falou assim, Deus, me ajuda na minha pergunta, Deus. Me ajuda na minha pergunta. Aí, veio um estalo na cabeça de Neemias. E Neemias falou, eu quero duas cartas, rei. Meu rei. Minha majestade, eu quero duas cartas. Uma para os governadores dos lugares onde eu vou passar. Que eu vou passar por muitas cidades. E nessa carta, o senhor vai dizer que eu tenho permissão para passar por esses lugares. E a outra carta, meu rei. Eu queria que o senhor me desse. Para o cara lá que toma conta da floresta. Sabe por quê? Eu vou precisar de muitas madeiras. Porque eu vou precisar deixar a minha cidade, o muro, um brinco. E aí, sabe o que o rei fez? Vem cá. O rei permitiu o que ele... Isso tudo. E olha, vocês se lembram, não é? Ele, quando o rei perguntou assim, o que você precisa? Ele foi orar a Deus até nisso. Porque ele podia perguntar um bocado, pedir um bocado de coisa. Mas primeiro ele foi pedir orientação para Deus. É assim que eu e você precisamos agir. Em qualquer situação da nossa vida. É. Isso mesmo. E aí, ele foi. Ele andou por muitos dias. Né? Ele, a comitiva dele foi por muitos dias. Chegando lá, em Jerusalém. Nemias viu aquela tragédia. Aquela tristeza toda. É. E aí, ele, de noite, foi andar sozinho por Jerusalém, por fora, para ver os muros. Sozinho, não falou com ninguém daquela cidade. Todo mundo estava sofrendo. Todo mundo ficava assim, curioso, né? Falando, o que que Nemias está fazendo aqui? Ele saiu lá da Pérsia. Lá do castelo do rei. E veio para quem? Para a nossa cidade, que está toda destruída. O que ele quer? Nemias não falou com ninguém. Só estudou a cidade. Depois, quando ele olhou tudo, ele já veio com o plano todo na cabeça dele. Aonde iria consertar as coisas? E aí, reuniu o povo. E Deus deu ânimo a ele. E esse ânimo que estava nele, ele passou para o povo. E o povo ficou, assim, animado para fazer esse trabalho. E assim foi. E assim foi. Nemias, junto com o povo, edificaram o muro todo. Consertaram o muro. Jerusalém voltou a ser a Jerusalém do Senhor. Por causa de Nemias. E a oração que Nemias fez para o Senhor, quando ele estava muito triste, eu vou ler para vocês. Coloca aqui, ó. Tia Laila. Coloca aqui. E está lá em Nemias 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. E disse Nemias, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É. Nemias começou a orar, sim. Começou a orar já falando o que Deus era. Quando a gente começa a orar, a gente primeiro tem que falar o que Ele é para a gente. Senhor, você é soberano, o Senhor é o meu dono. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor criou os céus e a terra. Criou tudo, Senhor. Até eu só criou, o Senhor me escolheu. O Senhor mandou o Seu Filho para morrer por mim na cruz. Deus, é assim que a gente tem que exaltar o Senhor e falar um aleluia, de vez em quando. Glória a Deus. Aleluia. É assim. Assim, a gente tem que ter Deus, assim, como algo, assim, mais importante das nossas vidas. E aí Ele continua assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Olha, Ele estava falando com Deus e falou, Deus, esteja atento aos teus ouvidos agora para a minha oração. E os teus olhos abertos, assim como o meu. Para ouvires a oração do teu servo, Neemias se considerava servo de Deus. É a pergunta que eu faço para mim e para você. Nós somos servos de Deus? Que eu faço perante ti. Dia e noite. Neemias orava dia e noite por esse problema. Pelos filhos de Israel, lá que estava sofrendo. Teus servos. E faço confissão pelos pecados deles. Porque Neemias sabia que eles estavam desse jeito, que eles pecaram. E ele estava nesse pecado também. Ele se incluía como pecador. É assim que nós só somos pecadores. Que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Nossa oração tem que ser sempre essa, gente. Exaltar o nosso Deus. Fazer nossas petições, os nossos desejos. E depois, falarmos que somos pecadores. Cometemos pecados. Mas temos o Senhor que mandou o Filho dele, Jesus Cristo. Aqui, na terra, viver. Como ser humano. Sem nenhum pecado. E ser crucificado por nós. Porque o castigo era para todo mundo. E Deus mandou Jesus, Filho dele, para morrer na cruz. E é o sangue que foi derramado. É o sangue que limpa eu e você dos nossos pecados. Sempre vamos pedir perdão a Deus. Sempre. Mas tem uma coisa. Nós somos separados. Você, minha bigona e você, meu amigão, é santo. Porque é... Vem cá, vem cá. Você é santo porque você é separado por Deus. É... Para fazer a obra dele aqui na terra. Então, quando você vê alguém triste, quando você vê um povo triste, ou alguém em seu amigo, ou quem você não conhece, sofrendo. Em primeiro lugar, ora ao Senhor. Pede ao Senhor para atender essa pessoa. Porque você é um servo de Deus, assim como Neemis. Ok? E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? E vamos fazer uma oração agora. Bota o seu coração. Bota a sua mão no seu coração. Então, fecha seus olhos e ora sim comigo. Fala assim, ó. Senhor, meu Deus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Senhor. Porque o Senhor me separou para ser seu servo. E através de Jesus também ser seu filho. Seu filho. Eu sou seu filho, Deus. E obrigado, Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Senhor, para orar, para ajudar, para abençoar, Pai. Até nos momentos que eu esteja triste, Senhor. Senhor, que o Senhor coloque na minha cabeça, no meu coração, a lembrança que eu sou o seu servo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Amém? Amém, minha amigona e meu amigão. Eu sei que agora vocês já almoçaram, já comeram aquele macarrão com frango ou com carne assada. É, eu também. Almoço de domingo. E que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês. Amém? E não se esqueçam, vocês são servos do Senhor, separados por Deus. Vocês são especiais para servir. Porque vocês são o templo de Jesus Cristo. Jesus mora em vocês e mora em mim. Amém? Deus abençoe. Crianças, a Júlia tem um convite muito especial para vocês. Nós vamos começar a gravar aqui na nossa igreja Betânia louvores, com danças para Jesus. E vocês estão super convidadas. Então, para participarem aqui com a gente, vocês vão falar assim, mamãe, liga para a tia Ruth para saber melhor sobre esse assunto, tá bom? E a gravação vai ser aqui na igreja. E estaremos seguindo todos os protocolos. Utilizando máscaras, mantendo o distanciamento, tendo limite de crianças. E as mamães estarão presentes aqui com a gente. Tanto nos ensaios, quanto nas gravações, ok? Vamos agora louvar a Jesus e dançar para Jesus com a música. Qual é o nome do louvor, tio Léo? O gigante vai cair. O gigante vai cair. As crianças abaixadinhas junto com a Tia Júlia. Um menininho cheio de Deus, um menininho cheio de Deus. Pode vencer o gigante filisteu. Você também precisa saber que Deus sempre luta por você. Mas tenha fé, tenha fé no seu coração, que a vitória retinará. Pois é fiel e verdadeiro. A batalha você vencerá, vencerá. E o gigante vai cair. Vai cair, vai cair. O gigante vai cair. Vai cair, vai cair. O gigante vai cair. Vai cair, vai cair. Um menininho cheio de Deus. Pode vencer o gigante filisteu. Você também precisa saber que Deus sempre luta por você. Mas tenha fé, tenha fé no seu coração, que a vitória ele te dará. É fiel e verdadeiro. Na batalha você vencerá, vencerá. E o gigante vai cair. Vai cair, vai cair. O gigante vai cair. Vai cair, vai cair. Caiu! Deu um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo e cheio de amor. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Gosta de cantar. Está sempre escorriendo. Mesmo quando não dá, protesta aqui. Oi! Vai acolá. Mais depressa, levanta e começa a louvar. Mais depressa, levanta e começa a louvar. Mais depressa, levanta e começa a louvar. Oi! Tudo bem com vocês? A história de hoje é sobre Nemias, um homem de Deus. Sabem por quê? Nemias era empregado de um rei, de uma cidade muito importante. E ele estava muito triste, porque a cidade dele, onde morava sua família, tinha sido completamente destruída. Nemias estava tão triste e o rei percebeu e falou, Nemias, por que você está triste? Ele falou, eu vou falar amanhã com você. Ele orou a Deus e Deus falou no coração dele, Nemias, se você está triste, vai construir a muralha de Jerusalém, que é a sua cidade e eu vou te abençoar. Então, ele teve coragem de falar com o rei e Deus abençoou tanto que o rei deixou ele ir até a cidade dele, reconstruir os muros. Olha que interessante! Sabem de uma coisa? Além disso, o rei ainda deixou outros trabalhadores, empregados dele, irem com Nemias para ajudar. O rei abençoou dando material, madeira, pedra, tudo o que ele precisava para reconstruir Jerusalém. Então, ele foi para lá com muita fé. Sabe o que é fé? Fé é quando a gente acredita que Deus pode fazer uma coisa muito especial. Deus pode fazer qualquer coisa e Nemias teve fé. Então, ele foi lá e com a ajuda de amigos, ele foi construindo a cidade, construindo toda a muralha, construindo tudo o que ele podia. Jerusalém era uma cidade muito importante porque era onde o povo ia para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus porque ele é o nosso Deus e ele nos ama muito. E é através de Jesus que nós adoramos a Deus. Jesus é como se fosse a ponte, sabe? Uma ponte pode ligar um lugar ao outro, certo? Essa ponte é Jesus que nos liga até Deus. Sabe como? Através da oração. Quando a gente ora, Deus nos ouve e a gente faz isso em nome de Jesus. E com fé. Vamos orar a Deus? Senhor, muito obrigado por essa família. Obrigado pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Que assim como Nemias, nós possamos ter fé, acreditar em Ti, sempre. Obrigado pelo Seu amor e pelo Seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.